O Kelsha Alegre, manda aqui, salve, salve família. Ciro, votei no Bolsonaro em 2018 e me arrependo, porém não cometerei o mesmo em 22. Pesquisei e vi que você tem um projeto bom e que as fakes de que você inventa números é tudo uma mentira. Eu quero dizer que eu fui atrás das paradas que tem aí nos rodapé das páginas e pelo menos o que eu vi lá era real mesmo. É real mesmo, essa parada é mesmo. É porque os caras falam que o Ciro Gomes... Mas eu penso, eu penso, eu penso, você vê se eu paro aqui, estou pensando, estou à vontade. Vamos ter uma conversa, vamos ter uma conversa, esqueci que tem câmera e tal, não sei quando vê essa conversa. Então, estou conversando porque eu amo o Brasil, eu estudo muito, mas assim, a precisão dos números são 600 pessoas que trabalham comigo. É, porra. O melhor do pensamento acadêmico brasileiro. Meu irmão, muito obrigado, olha, não tem culpa nenhuma você, 58 milhões de brasileiros foram enganados pelo Bolsonaro. E a razão da enganação foi a tragédia econômica e a corrupção do PT. Então, estamos juntos, eu respeito o povo brasileiro, eu cumprimentei o Bolsonaro quando ele ganhou a eleição. Eu cumprimentei, desejei boa sorte, como eu faço com meus adversários e tal. E diz, olha, eu recebi quase 14 milhões de votos, vou para a oposição, vou cobrar, vou vigiar, que é o que eu estou procurando fazer. Eu passei do limite da minha exasperação com o Bolsonaro, porque ele está matando o Brasil, está liquidando o nosso povo, está liquidando a nossa nação. O cara abriu unilateralmente desigência de visto para os americanos entrarem no Brasil. E o chinês, né? O chinês nunca teve problema, mas o americano pode entrar no Brasil. Agora, um cara que quer ir para a Disneylândia no Brasil, entra na fila e vai ter visto agora em 2023. Percebe? Como é? Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, isso é um picareta, um enganador. Então, nenhuma culpa de quem se foi enganado. O povo foi vítima de um traidor, mais um traidor, mais um mentiroso da política, que infelizmente está assim deles. Agora, os números, volto a dizer, é tudo checado e rechecado. Eu falando, não, eu posso errar. E, eventualmente, é o erro. Está certo? Isso aqui é um livro, isso aqui é um documento. Mas, então, o Bolsonaro vendeu a carteira de crédito do Banco do Brasil de 3 bilhões de reais para o 370. Aí, o cara diz, ah, não foi só 362. Pode ser. Ah, porra, vai tomar no porra. Mas é isso. O que importa está ali ainda, né? Mas é o que eu estou dizendo. Mas aí, o bolsonarista faz isso. Vai ver se eles... Cadê a resposta? É verdade ou não é verdade? Como é o nome do cidadão? Aí, o cidadão, é verdade ou não é verdade? Venderam para o BTG, esse G aí é Guedes. Foi fundador desse banco aí. Pode crer. Bom, ele continua aqui. Você tem um projeto bom? Vou botar um colíriozinho aqui no meu. Manda ver. Tá bom, cara. Pode sair? Pode sair, não tem problema. Pode, cara. Você pode fazer o que você quiser aí. Estou lá perguntando aí. Tá. Você tem um projeto bom e que as fakes que você inventa números é tudo uma mentira. Porém, tive que ir atrás para saber. Como fazer para que outros entendam isso sem esforço? É, tem que ser que... Como é? É porque ele pergunta aqui como é que faz para que as pessoas entendam que tu não fica inventando número. Eu estou propondo o tempo inteiro que as pessoas vão no Google. É, vai no Google, porra. Assim, quando o cara está falando... Já tem uma hora que a gente está conversando aqui? Porra! Já tem. Como assim já tem uma hora? Eu não sou uma máquina. Então, eventualmente, eu erro números. Quase quatro horas. É, eventualmente eu erro números, mas neste livro não tem nenhum número errado. E a questão básica é a seguinte, vou dizer de novo. O Brasil tem a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. 120 anos. O Brasil cresceu 2% em 10 anos. Não é 2% em média, não. 2% em 10 anos. O que aproxima a média de zero. Aí eu digo assim, o Brasil cresceu zero em 10 anos. Aí um picareta deles diz assim, ah, o Brasil cresceu 2% em 10 anos. Eu tenho uma precisão. É, eu teria vergonha de falar essa porra. Mas eles não têm, não. Eles não têm vergonha nenhuma, porque é tudo... É um bando de mentirosos, cara. Mas assim, eu falei para vocês, 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juros o PT pagou para os ricos no Brasil. E o Bolsa Família foi 320 milhões. Aí vai dar 328, não sei o que tal. Mas é isso aqui. Se quiser, eu pego ali o documento. Fonte, Tesouro Nacional. Então, eu estou em um debate. Não é para falar mal de ninguém. Eu estou em um debate para tentar iluminar a discussão, para que as pessoas entendam e deixem de ser bobas, assim. Como é que alguém ama o Bolsonaro, francamente? Meu irmão, para um pouquinho. Espera aí. Um governo tem que ser avaliado pela entrega dele. Percebe? A entrega. Então, qual foi o setor da vida brasileira que melhorou com o Bolsonaro? Pergunta simples. Silêncio, silêncio. Quem teve a vida melhorada, fora essas negociatas aí de compra da gasoduto, compra da BR Distribuidora, carteira de crédito do Banco do Brasil, negociatas de grandes volumes e tudo com esse disfarce da legalidade do mercado. Se é o mercado, então ninguém fala. Aí não fala tanto. Tudo ladroeira. Eu conheço o ramo. Tudo roubalheira. Porque alguém perdeu pesado e foi o povo. E alguém ganhou pesado sem trabalhar. Por informação privilegiada. No caso da aposta das ações da Petrobras, informação privilegiada. Mas isso acontece diariamente em matéria de swap cambial. Nem vou falar, porque é quase impossível da gente explicar para uma população que está sofrida. E aí o cara mexe e faz umas paradas em umas coisas que a população nem consegue entender o conceito. É moleza. Aí o cara é o seguinte. Aí qual é o escândalo que a imprensa gosta que o povo aprende? Ah, o fulano de tal comprou uma tapioca com cartão corporativo. Eu fui ministro duas vezes e não aceitei ter cartão corporativo. Eu fui governador, prefeito, não sei o que. Contei para vocês aqui antes de começar. Não aceitei receber as aposentadorias. Olha aí. O Bolsonaro é aposentado como capitão com 32 anos de idade, cara. Bolsonaro, entre a eleição que vocês deram a ele e a posse de presidente, requeriu a aposentadoria especial de deputado. De maneiras que, como diria o caboclo lá de Sobral, ele ganha três. Ex-capitão, expulso do exército, porque bandido dentro do exército. Ex-deputado, requeriu a aposentadoria depois de ser eleito. Ou isso é verdade ou é mentira. O Bolsonaro, já eleito por 57 milhões do povo, na véspera de tomar posse, o cartão corporativo que o Bolsonaro usa no Palácio, é o maior escândalo que alguém pode imaginar. Tudo secreto, ele determina que é secreto. Aí faz fotografia com leite condensado, não sei o que e tal. Vai ver o valor do cartão corporativo e compare com todos os outros presidentes. É a maior estraga, enfim, de todos. O filho comprou uma mansão de seis milhões de reais com salário de 24 mil. É, não bate essa conta, não bate. E assim, ainda pegou um financiamento que não tem pra ninguém no banco público. Esse é o homem que esse cara tá defendendo a altura dessa. A gasolina tá em seis reais o litro. O Bolsonaro tomou posse, o câmbio era três e oitenta, chegou a cinco e noventa. Agora tá em cinco e oito, cinco e dez. A inflação no Brasil, no atacado, tá em 37%. A inflação no varejo tá em oito por cento. O salário mínimo é o menor poder de compra dos últimos dezesseis anos. Ou é verdade ou é mentira. Ou é verdade ou é mentira. São números. Quem melhorou de vida, o desemprego é o maior da história do Brasil. Desemprego aberto, quatorze milhões e oitocentos mil. Irmãos nossos, que tem conta pra pagar, tem um aluguel pra pagar, tem carro, tem prestação pra pagar. E estão aí, milhados. Quarenta milhões de pessoas empurradas pra informalidade. Quinhentos mil, meio milhão de brasileiros morreram. Bom, é, então, vou dar uma de monarca aqui, seu advogado do diabo, que o Bolsonaro diria, se ele estivesse aqui, que a culpa disso é dos caras que mandaram fechar a porra toda. E é? Vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Como é que funciona isso? Quando veio a pandemia, Igor, quando veio a pandemia, eu pensei, eu sou um opositor. Eu sou, cumpro o meu dever e tal, e sou duro. Eu não tenho rabo de palha e eu sou duro. Pra defender o que eu considero justo, eu sou duro. Não tem, falo que é ladrão e aí tem processo e tal, eu vou lá, perco, ganho, mas sou duro. Eu só sirvo a um senhor, que é o povo brasileiro. Pois bem, eu pensei, caramba. E as notícias eram as piores possíveis. A Itália explodiu, carro do exército levando o corpo de... Que cacete. Fiz uma carta pro Bolsonaro. Eu às vezes me odeio. Fiz uma carta pro Bolsonaro. Só. Esse negócio aí, esse negócio aí é uma coisa muito grave e acho que a gente tem que baixar as armas e temos que pegar junto, estou resumindo, temos que pegar junto, de todo modo e tal. De maneira que eu gostaria de lhe dizer que com a seguinte sugestão, o senhor pode contar comigo. Sugestão número um. Isolamento social radical, porque essa doença não tem remédio, não existe tratamento precoce e só o isolamento social até termos a vacina. Pra isolamento social acontecer, qual que eu estou dizendo aqui? Eu estou me lembrando disso, é muito legal, eu vou me lembrar disso agora. Pra isolamento social acontecer, nós vamos causar um constrangimento na economia. Então nós temos que fazer duas coisas, proteger o povo com socorro emergencial. Eu sugiro que seja de 600 reais. E precisamos proteger as empresas. Só que se a gente fizer o isolamento social radical, ele vai ser curto o prazo. Vamos nos preparar para 30, 60 dias. Porque se fosse radical, como o mundo fez, não estava inventando. Eu tinha cientistas me orientando. A vivência internacional, os informes da OMC, da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então eu fiz a carta pra ele. E vamos fazer uma aposta na vacina. O Brasil sabe fazer vacina. O Instituto Butantan sabe fazer vacina. A Fiocruz sabe fazer vacina. A Universidade Federal de Minas Gerais sabe fazer vacina. A Universidade Estadual do Ceará sabe fazer vacina. Um tostão para as contas públicas. Está tudo isso na carta. Eu não sou daquele tipo de oposição, entretanto, senhor presidente. Que digo como as coisas deviam ser, sem me assumir a responsabilidade de dizer. Então toma a liberdade de fazer uma sugestão de onde vem o dinheiro. Que é o meu jeito de fazer. E mandei lá. Inclusive fiz, via um deputado Mauro Benevides Filho, lá no Google. Que é meu principal assessor econômico, junto com o professor Nelson Marconi e o professor Paulo Rabelo de Castro. O Mauro Filho é deputado federal. E é um puta de um cara, um economista extraordinário e tal. Nós fizemos o projeto, cara. Nós fizemos o projeto de lei arrumando 170 bilhões de reais no orçamento para o Bolsonaro cumprir o socorro emergencial até atingir 75% de vacinação do povo. Esse projeto foi aprovado, cara. Deputado Mauro Benevides Filho, meu braço direito. E eu pedi para fazer, para arrumar o dinheiro para o Bolsonaro pagar o socorro emergencial. 170 bilhões. Sabe o que esses canalhas fizeram? Pegaram o dinheiro que a gente arrumou para ele e botaram nos juros da dívida. Depois disseram para o povo que não tinha dinheiro. Aí, meu irmão, francamente. Aí começa a aglomerar. Bolsonaro chegou do... Isso é um absurdo. Está ouvindo o que eu estou te dizendo? Isso é um absurdo. Eu, da oposição, via um deputado que é meu braço direito, meu assessor econômico mais importante, Mauro Benevides Filho, deputado federal do PDT do Ceará. Vão no Google e conferir. Apresentamos um projeto de lei na Câmara e Congresso Nacional, Câmara e Senado. Negociamos a aprovação. O Guedes agradeceu que todo mundo cobrava, pedia dinheiro, não sei o que e tal, e que a gente estava lá fazendo sugestão de como ajudar o Brasil, o povo brasileiro, as empresas brasileiras, o trabalhador brasileiro, que coisa... 170 bilhões de reais. O Guedes pegou esse cheque que nós demos para ele e botou na dívida, cara. E o cara vai lá e aglomera, igual tu estava falando. E aglomera, mente, que manda comprar cloroquina superfaturada. Muito brasileiro morreu, não foi de covid, morreu de intoxicação. Porque a cloroquina tem efeitos absolutamente tóxicos, inclusive para o coração. A cloroquina, meu irmão, é um remédio que a gente conhece. Por que é o exército? Porque é o remédio para a malária. Malária é um protozoário. Não é um vírus. Não é um vírus. Então como é que... Sarampo tem remédio? É uma coisa muito simples, ninguém precisa ser médico. O Bolsonaro é um enganador, é um mentiroso, é um traidor. Tem remédio para sarampo? Não, tem remédio para sarampo, só tem que vacinar todo ano. Aliás, é a pior vacinação da história do Brasil para sarampo. Tem remédio para gripe? Tirante os sintomas, você toma a Tilenol, você toma o sintoma. Mas remédio para gripe não tem, porque é um vírus. Tem a vacina. Tem remédio para varíola? Não tem remédio para varíola? É um vírus. Só a vacina. E o Bolsonaro inventa. E não compra a vacina? Não, e não compra a vacina. Para mim isso foi o erro... Bom, pô, meio milhão de pessoas mortas. O Itamar Ribeiro, o vereador que começou a vida comigo, perdi. Chorando, o Bega, meu amigo de infância, mais querido, perdi. Porra, eu não perdoe esse cara nem a pau. Quem quiser perdoar, perdoa. Isso é um assassino. É um assassino. Tchau. Tchau. Obrigado.